Faz um guligul, faz um pica-pau, maluco Faz um guligul, faz um guligul Caralho, viado, eu pensei que era pra parar, tio, tá moscando Enqueta da boca de seda tá me deixando um maluco Faz um guligul, faz um pica-pau, maluco Faz um guligul, faz um pica-pau, maluco Pica-pau, maluco Enfeta profissional, sabe fazer com jeitinho Pede pra gozar na boca, quer parmar, latir, quentinho Ela gosta do que faz e com isso se satisfaz A marca do batom na rola me deixa com gostinho de quero mais E ainda vem me perguntar, olha só que absurdo Ligão, quando vamos se ver eu enfiar é só um pica-pau, maluco Enfeta da boca de seda tá me deixando um maluco Faz um guligul, faz um pica-pau, maluco Faz um guligul, faz um pica-pau, pica-pau, maluco Faz um pica-pau, pica-pau, maluco Faz um guligul, faz um pica-pau, maluco Faz um guligul, faz um guligul Caralho, viado, eu sei que era pra parar, tio, tá mostrando Empeta da boca de seda tá me deixando maluco Faz um guligul, faz um pica-pau, maluco Faz um guligul, faz um pica-pau, maluco Enfeta profissional, sabe fazer com jeitinho Pede pra gozar na boca, quer pra armar, latir, quentinho Ela gosta do que faz e com isso se satisfaz A marca do batom na rola me deixa com gostinho de quero mais E ainda vem me perguntar, olha só que absurdo E então quando vamos se ver eu enfiar é só um pica-pau, maluco Enfeta da boca de seda tá me deixando maluco Faz um guligul, faz um pica-pau, maluco Faz um pica-pau, 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 maluco Faz um pica-pau, pica-pau, maluco